Loqueta Music Os melhores lançamentos e na usia Keep Mais E Sol B édia Pro B Um pouco fundando aqui... Tá vivendo Já me conheço, então não fica enigma Nós já, nós já to fechada, porque não só fui mais forte É o fofo sentando, 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 sentando forte Fulano e bolando, picolando, picolando forte É o fofo sentando forte É o fofo fundando aqui, tá vivendo Calma, gangue, por patê derrete Vai rolar baratinho, minha firma tá forte Vai mulher sentar com força pro menor que tá de groque Vem balançando a raba, minha xereca de mel Vai ser só tapão nervoso, sem ibope pra fiel Vai ser só tapão nervoso, sem ibope pra fiel O Jogo já me conhece, então não vem querendo igual Nós já tá fechada porque nossa foi mais forte Tu sabe quem me amarrou, nós vem na queta no corre Eu vou sentando forte, vem pra lá no pote É assim quando eu tô com o menor que tá de groque Eu vou sentando, 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 sentando forte Vem balançando, beb �olando, beb Ibolando torre Eu vou sentando forte, vem pra lá no pote Eu vou sentando forte, vem pra lá no pote Eu vou sentando forte, vem pra lá no pote No Jogo já me conhece, então não vem querendo igual Nós já tá fechada porque nossa foi mais forte Eu vou sentando, beb образом, assistants, bebolando, 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 CCP Eu vou sentando forte, vem pra lá no pote Eu vou sentando forte, vem pra lá no pote É assim quando eu tô com o menor que tá de groque Calma, caixa, poupa, dedo e rete